Arroma a esquerda, vamos lá, a hora é extra, vai lá Me leva, ao vento me leva, cá viva vai Viajar, mas asas é do condor, a sombra poesia Voar, 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 me leva, ao vento me leva, cá viva vai Vai viajar, mas asas é do condor, a sombra poesia Voar, 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 um choco além da história A brisa baila, revira os grãos da nossa memória A energia, de um lindo lugar, império do sol Uma conversante, mas o plano do céu Vamos lá, nós sempre, fonte da vida Nessa boa semana, FIFA nação peruana Alto e rixe, que banha todo esse chão Esse povo de carne e lorena, tem o seu valor Pode acreditar, seu dever eu quero provar Ai Luiz, que banha todo esse chão Esse povo de carne e lorena, tem o seu valor Pode acreditar, seu dever eu quero provar Apenas suas divindades, os tempos e as orações Vai grande a presença, sejam confadas Em seus amores e posições Deu vinte vozes, de decência É cultura da nossa cadência Abre as asas sobre nós Doas versões, o mesmo brilho O meu dourado, o nosso voz Me leva, ao vento me leva A vila vai Viaja, nas asas do condom O som da poesia Voar, voar, voar Me leva, ao vento me leva A vila vai Viaja, nas asas do condom O som da poesia Voar, voar, voar O som da poesia Voar, voar, voar Valeu!